E aí gente, eu sou a Maki e hoje trouxe o Redesenho da Arte do Paulinho, que tem postado muito desenho legal lá na nossa hashtag Desenhando com o Maki. Tanto que eu fiquei em dúvida de qual deles trazer aqui pro vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho do processo resumido, mas o principal vai ser perguntar uma coisa pra vocês sobre essa série de redesenhos e também falar sobre como eu tô pensando pra série. Então se você curte essa série, fica aí comigo até o final pra essa série continuar funcionando. Bom, como eu disse, eu tava meio na dúvida de qual desenho refazer e comecei ali pelo mais simples pra dar uma aquecida no traço. Já devo até ter comentado isso aqui em outros vídeos, mas aquecer um pouco a mão e o traço é muito importante antes de começar a trabalhar naquele desenho que você quer caprichar um pouquinho mais. E é bem comum a gente já sentar pra desenhar e querer fazer o melhor desenho já de cara. Mas como você ainda não entrou no ritmo da atividade, o traço parece sair meio travado nos primeiros minutos. E um dos motivos pode ser simplesmente não ter se preparado antes de começar a desenhar. Pra fazer esse aquecimento basta 10 minutinhos e no card tem um vídeo mostrando alguns exercícios que você pode fazer tanto no papel como na mesa digitalizadora. Independente de qual lugar você for desenhar, é preciso aquecer. E na descrição do vídeo eu também deixei uma postagem lá no blog falando um pouquinho sobre a importância do aquecimento, que vai ajudar a complementar o assunto. No meu caso, eu costumo aquecer rabiscando um desenho sem compromisso. Então eu faço vários rascunhos antes de começar a trabalhar no desenho final. Assim parece ficar menos cansativo fazer o aquecimento. E outras vezes eu faço os exercícios que acabei de recomendar no card também. Depois do aquecimento eu decidi que eu faria o Alienígena Herdman, que é o segundo personagem. E o meu primeiro desafio era trabalhar com um tempo limitado pros redesenhos. No total deu quase 2 horas de trabalho. Acho que trabalhar com um tempo mais limitado assim me ajuda a produzir melhor algumas coisas pro canal. E também eu uso o tempo como exercício sem aquele compromisso de que é o melhor que eu posso fazer. Porque aí demanda muito mais horas de trabalho e tem mais coisas a considerar também. Como é que eu tô mexendo com uma quantidade bem limitada de informações que eu posso modificar, seria mais útil pra mim dessa forma. E só por isso eu tô fazendo assim. Mas nas minhas criações, o processo é um pouquinho diferente. Do redesenho eu ia fazer mais ou menos do jeito que o personagem já tava mesmo, que é como é mais prático pra trazer pro canal. Que é na pose 3 quartos que funciona super bem e que dá pra mostrar uma forma geral do personagem. Mas no meio eu acabei tentando mudar a pose dele. Geralmente a gente trabalha nisso bem no início pra você conseguir planejar o todo. Mas como eu decidi experimentar qualquer mudança da pose durante o desenho e com um tempo limitado, acabei modificando algumas partes até descobrir o que eu iria fazer. Um processo meio caótico. O que na maior parte das vezes não é a melhor maneira. Mas uma dica legal que você pode pesquisar por aí pra te ajudar a construir poses é traçar uma linha de ação antes de fazer o personagem. Que não foi o meu caso aí, mas é interessante dar uma olhada sobre o assunto. Aos poucos eu fui adicionando novos elementos e modificações e como a descrição é de que ele é um alienígena protetor da terra, acabei adicionando um monstro genérico de slime pra ele não estar apenas voando e golpeando o ar. Por isso é importante pensar no que você quer contar com a sua imagem antes de começar a desenhar. Dessa forma você convence mais do que apenas criar personagens sem qualquer ação ou ligação com a definição que você deu pra ele. Na descrição eu vou deixar um site muito legal sobre criação e roteiro de personagens. Eu já falei aqui em outro vídeo, mas vale sempre relembrar. Mudando de assunto um pouco, uma pergunta frequente nos comentários dos vídeos é sobre o programa e os brushes que eu tô usando nos vídeos. E eu não consigo responder isso pra vocês nos comentários porque eu precisaria ver o vídeo pra ver se eu descubro o que eu usei em cada vídeo. Então não tem como. Os programas eu costumava deixar na descrição, mas ultimamente eu não coloco mais porque tava ficando muito longa a descrição e mesmo assim as pessoas estavam perguntando. Então eu acabei deixando isso um pouquinho de lado. Esse daí é o Photoshop, mas eu também uso o Krita e o Fire Alpaca. Já falei bastante deles no canal em outros vídeos que você pode dar uma olhadinha pra saber um pouquinho mais sobre eles. E quanto aos brushes, geralmente eu utilizo o brush padrão de cada programa. Eu não perco muito tempo buscando por isso e os que eu tenho são brushes que eu acabei encontrando em outra época em sites ou vídeos no YouTube. Só não compartilhei o pack de brushes que eu uso até hoje porque vai dar um trabalhinho ver de onde eu tirei cada um dos pacotes pra deixar na descrição do que é que o meu pack é formado. Porque é uma seleção de brushes de várias pessoas. Mas qualquer dia eu faço sim e deixo eles pra baixar. Mas adianto que não são nada importantes. Pelo menos porque eu faço, eu geralmente uso o que vem pro quadrão. E então, temos o Hermen do Paulinho redesenhado e faltou até curvar um pouquinho mais esse tronco e trazer mais expressão ao personagem. Mas tá valendo pra ideia do vídeo. Muito obrigada Paulinho por confiar e mandar seus desenhos na hashtag do canal. Espero ver mais trabalhos seus por aqui, que estão ficando muito bons. Parabéns! E enquanto vocês olham um pouquinho mais aí pros desenhos, queria colocar duas questões aqui pra quem curte a série e quer que ela continue. A primeira é que eu preciso de ideias do que trazer nesse tipo de vídeo. Porque, por exemplo, eu faço os redesenhos e ok. Mas e qual o conteúdo que eu trago nesses vídeos? Se eu só comento o processo, muitas vezes ele vai se repetir. Na verdade, na maioria deles, dependendo do que eu tô fazendo. Então não é muito útil fazer assim. Fora que eu não posso simplesmente chamar no título o redesenho do fulano, o redesenho do cicrano e etc. Isso também é pouco interessante e fica apenas no redesenho 1, 2, 3 e 4 e o pessoal acaba não assistindo. Então vira um loop bem chato. Também seria complicado mostrar em detalhes alguma parte do processo. Que eu já faço isso na série de tutoriais que eu mostro como eu faço as coisas. Então, sempre fico meio em dúvida quanto a essa série aqui. Por isso, se tiver interesse que a série continue, me dá uma sugestão aí nos comentários, que vai ser de grande ajuda. Vai ser importante. E a segunda questão é que por alguns motivos eu tô tentando limitar um pouco a série de redazinhas aqui no canal. E o principal é porque eu não quero pegar justamente os desenhos de quem não acompanha o canal e caiu de paraquedas. Então, não ia fazer muito sentido pra mim. Por isso, quanto mais você participar, melhor pra eu pegar o seu desenho pra refazer. Por exemplo, no servidor eu consigo filtrar melhor as pessoas que acompanham e apoiam o canal, e pelas lives também. Então seria outra forma de pegar novos desenhos, assim como o último que eu fiz que tá aqui no card. Então é mais pra dizer mesmo que eu vou priorizar quem eu realmente tô notando participar das coisas relacionadas ao canal. Acho que é justo assim. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like pra gente, compartilha. Se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz!